Olá, eu sou o Cristiano Wood, sou gerente de obra da CUBE. Estou no nosso time de engenharia há oito anos e hoje a gente está aqui nesse empreendimento grande e empolgante que é o Rio Ombro. Mas antes de falar daqui, a gente tem algo muito importante para celebrar. Hoje é dia 25 de outubro, dia do engenheiro civil. Um dia para a gente reconhecer as mentes brilhantes que constroem não só edifícios, não só estudos, mas que constroem um futuro mais promissor para todos. Falando um pouco aqui da obra do Rio Ombro, esse empreendimento é um empreendimento grande, são 1.224 apartamentos, foi o primeiro lançamento da CUBE na região portuária, com sucesso total de vendas. E é um empreendimento com uma característica muito diferenciada. São 21 pavimentos, um padrão diferenciado. Aqui a gente tem uma área de lazer em cima de um pulque, são mais de 2.000 metros quadrados, com mais de 21 itens de lazer. A obra hoje, ela está na fase já de acabamento, previsão de entrega no início do ano. A gente trabalhou aqui com mais de 400 funcionários e um time de engenharia muito focado, muito importante para a gente. Agora vamos falar de uma outra área de lazer que tem aqui no Rio Ombro, que é uma região muito privilegiada, que todo mundo tem curiosidade de saber como funciona, que são os rooftops. Então eles ficam nas coberturas dos edifícios. São áreas equipadas, áreas decoradas, destinadas a reuniões, festas, que estando na cobertura, sendo os edifícios altos, eles acabam tendo uma vista muito privilegiada para a Bahia do Guanabara e para pontos turísticos do Rio de Janeiro. Espero que tenham gostado de visitar o empreendimento Rio Ombro. Em breve estaremos entregando as chaves para os futuros moradores. onde voltou oalanão Rio Ombro. POR edice que foireng... ... ... ... Amém.